Um tênis rasgado, um par de meias cheio de furos, e o peso de dar o exemplo para os seus alunos da Central Única das Favelas, em Frederico Westphalen. Este foi o suporte que Roque Valdir Boere teve nos dois meses de preparo para a terceira ultramaratona de Santa Maria. Cerca de 80 competidores disputaram posições nas categorias por idade. Quais vão o sorteio, amigo? 68. 66. Com 58 anos, Roque Valdir Boere esteve entre os primeiros colocados durante toda a competição. Estou muito feliz aqui. Eu acho que é uma coisa que você está fazendo, não é por querer, por gostar. Para dar incentivo para alguém, para o menor, criança de rua, em vez de se meter no crack, na droga, no álcool, fazer um esporte. Assim você está vivendo cada dia, senão você está desprezando você e a sua família. Com direito a marcha olímpica e massagem terapêutica, nosso competidor se mostrou muito bem-humorado. Até na presença das câmaras da TV Campos da UFSM, Roque se sentiu à vontade. Mas depois de algumas dezenas de quilômetros percorridos, as dores nas pernas e costas apareceram. Além disso, o bom e velho tênis de corrida não aguentou e teve que ser substituído. O que aconteceu aí? O velho tênis daí começou a machucar o dedo, né? Saiu fora assim, né? Começou a apertar o dedo. Mas eu não queria parar, eu estou bem, cara. Pá, parece que eu estou correndo. Apesar das dificuldades e do nível dos competidores, o agricultor, maratonista e professor da CUFA chegou em terceiro lugar na classificação geral. Tudo isso para reforçar a lição que passa para os seus alunos todos os dias. Apesar das dificuldades e professor da CUFA chegou em terceiro lugar na classificação geral.